No capítulo de segunda-feira, 25 de novembro, Clarice acolhe Beatriz e afirma que a transformará em uma modelo. Beto sofre ao pensar em Lígia. Clarice se impressiona com Beatriz. Maristela conta a Bia que Beatriz será preparada por Clarice para ser a garota-propaganda da perfumaria carioca. Juliano discute com Raimundo. Eugênia e Celeste se irritam com o egoísmo de Bia. Clarice é dura com Bia. Anitta sonha com o programa de Alfredo. Nelson exige que Guto retome o namoro com Eugênia. Alfredo conta a Tereza que receberá uma premiação na TV. Beatriz teme que todos descubram que ela é filha de Clarice. No capítulo de terça-feira, 26 de novembro, Glorinha adutera a carteira de identidade de Beatriz. Incentivada por Juliano, Bia pede desculpas à Clarice por seu comportamento. Juliano contrata Carlito. Guto confessa a Anitta que está aliviado com o término do namoro com Eugênia. Ronaldo promete ajudar Mauro a se aproximar de Celeste. Beatriz assina seu contrato com a perfumaria carioca. Carmen confidência a Basílio que está preocupada com Beatriz. Vera conversa com Lígia sobre seus filhos. Celeste conta para Bia que se encontrará com Genoca de Edu. Basílio chega ao Rio de Janeiro. Já no capítulo de quarta-feira, 27 de novembro, Basílio diz a Beatriz que decidiu ficar no Rio e tentar a vida na capital. Juliano destrata Zélia, que se revolta. Alfredo é homenageado em seu programa de TV. Anitta sonha com Alfredo. Raimundo proíbe Celeste de encontrar Genoca, Edu, e Ronaldo afirma que ajudará a irmã. Tereza desmaia durante o programa, e Alfredo ampara. Beto e Basílio se estranham. Ana Maria desconfia da nova motocicleta de Carlito, mas aceita sua carona. Zélia chantageia Juliano. Beto comenta com Ulisses que desconfia de Basílio. Basílio planeja se aproximar de Bia. No capítulo de quinta-feira, 28 de novembro, Basílio observa Bia com Clarice na Magnifique. Beatriz desaprova a campanha publicitária da perfumaria carioca, e Raimundo e Juliano propõem que Beto integre o time da agência. O médico prescreve repouso absoluto a Jacira, e Tereza se desespera. Celeste escreve para Genoca que Edu, e Ronaldo promete colocar a carta no correio. Juliano pede ajuda a Maristela em relação às chantagem de Zélia. Ronaldo encontra as cartas de Celeste. Topete ofende Eugênia, e Guto a defende. Basílio oferece aliança a Maristela para separar Beatriz de Beto. Beto decide aceitar a proposta de trabalhar na campanha da perfumaria carioca. No capítulo de sexta-feira, 29 de novembro, Raimundo comemora a decisão de Beto. Guto cede a pressão de Eugênia para reatar o namoro. Ronaldo convence Mauro a se passar por Genoca para se aproximar de Celeste. Beto e Glorinha selam um acordo de observar Basílio de perto. Maristela revela a Basílio que o ponto fraco de Beto é Lígia. Basílio assalta Zélia a mando de Maristela. Sérgio comenta com Alfredo que o público se identificou com Tereza. Maristela conta a Juliano sobre seu acordo com Basílio. Zélia jura vingança contra Maristela. Maristela promove um jantar para Beatriz e convida Lígia para cantar. Fechando a semana no capítulo de sábado 30 de novembro, Clarice leva Beatriz a um restaurante chique e percebe o constrangimento da menina. Beatriz desabafa com Glorinha sobre a distância que sente de Clarice e pede que a amiga acompanhe ao jantar na casa de Juliano. Tereza se emociona com o amor de Jacira por Eugênia. Guto se sente pressionado a corresponder ao amor de Eugênia. Ronaldo leva Celeste ao encontro de Genoca e Mauro se apresenta. Edu lamenta a ausência de Olivia Celeste no encontro marcado. No jantar em homenagem a Beatriz, Basílio finge interesse em Lígia e comenta com Beto. Beto confronta Basílio e deixa o jantar. Você está acompanhando o Garota do Momento? Então se inscreva aqui no canal e não deixe de ativar as notificações para que você receba os avisos dos próximos resumos da sua novela das seis. Aproveita e deixe nos comentários de onde você é e o que está achando da novela. E até o próximo vídeo.